Vamos apresentar um novo jogo para a gente jogar estando FF2 Estamos jogando com o meu primo Arrombado Felipe Primo, é o Felipe, meu primo Felipe Então, vamos entrar no jogo aqui né? Você já está entrando, Felipe? Não Ele está entrando Esse jogo é muito legal né? Felipe falou que é legal também Mentira, ele falou sim Falou que o jogo é gostoso né? Mentira, estou zoando, ele falou que gosta mesmo Ele ama esse jogo Ele falou que ele ia casar com esse jogo se eu fosse a namorada dele Olha só Nossa, se eu fosse esse jogo eu casaria com ele Entra aí, entrou, entrou, entrou Para, eu estou coisando aqui já Olha galera, estou chamando ele aqui Você é burro Rafaela, para Estou mandando um monte de convite Aparece Aparece Olha, ele está abaixando aqui né? Não dá? Piscinema 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 Niterói Entrei, eu sou desgraça Aê, iniciar Lembrando Que ele é uma bosta, não sabe nem jogar direito Mentira, você ia jogar mais que ele Felipe é um lixo Ele não fez a metade que eu fiz na WM Sabe por quê? Porque ele nunca fez essa metade, só está inventando Fala a metade que eu fiz lá em casa Você atirou Uma pistolinha na perna do cara E só Essa é a metade que você deu Eu estava de a WM, eu pulei e dei um tiro na cabeça Valeu três caras pela metade mesmo Galerinha, lembrando que O nome do jogo vai estar no link da descrição Eu vou escolher Policial A gente vai escolher policial A gente vai escolher policial A gente está sentindo o cara, né? Ó, eu estou passando para o primeiro A gente vai ter que terminar essa partida aqui Não é a gente que está jogando, é os caras Tem que esperar os caras morrerem Para nós jogar Primeiro eles ganharam É, agora é nós Deixa eu pegar uma pistola Vou pegar a UF aqui Vou pegar esse aqui, ó Você pega aqui, né safado? Cadê você, Felipe? Jogar a Scar Não acredito Ah, ele saiu Ó, mano, estou respirando o Felipe Sai Matou até? Não Você agora Não me matou Vamos com a Roblox? Não Dois de Fire? Ah, não Não Ó, vou jogar esse jogo aqui, né? Qual? Eu não faço Ixi, não posso mais jogar esse jogo Entra em outro aí, Fá Tipo Um Free Free Melhor que ele, tá? Tá, gente? Ele já morreu para Nob Nob Ele já morreu para But Ele já morreu para But Ele morreu para dois But Eu matei os dois But Felipe morreu para um But Ele estava na classe Morri Morri Ele estava na classe Quem morreu Ó, galerinha Vou pausar Vou pausar esse jogo aqui, né? E vou Vou para o Free Fire E lembrando que já A gente volta com vocês Galerinha Estamos de volta Com o meu primo Felipe Vamos falar com ele Você? É Será que é o meu primo Felipe? Fala aí, Felipe E aí? Esgrave Ele está falando com a gente Ó Essa Essa parte Dá outra também Vamos lá Galerinha Espero que vocês gostem desse vídeo O nome do meu canal Do Tik Tok Do Tik Tok Está no link Da descrição É É Então eu vou tentar fazer o canal também Será que eu ajudo ser feio? É feio É feio Já estou indo Bora cair em cima da PEC Vamos cair em cima da Factory É Bora A gente vai cair em cima da Factory Não É Por que você? Eu não aceito palavrão, tá? Você está? Cheguei! Cheguei! É verdade, você está na clássica, né? É verdade, você está na clássica, né? Eu sou muito boa na clássica. Quer dizer, é muito ruim na clássica, né? Peguei o M4-1. Peguei o M4-1. Vou pegar essa caixa aqui. É um sofá. E essa ajuda aí? Você tem kit para mim? Não. Me deu um soco ali em cima da PEC. Me deu um soco na minha cabeça. Mentiroso. Vou usar a cirurgia. Porque eu sou profissional. Só por isso mesmo, gente. Só lamento. Só lamento. Vovó! Tô gravando! Para! Para! Estão gravando! Vai gritar para o YouTube aqui. E o YouTube inteiro vai escutar. Aí, galera! Desculpem aí, né? A gente vai ficar quieta, né? Ai, Thiago! Para de dar! Vamos dar com os outros? Olha que o seu nome deixa aqui. Aí! Vou pegar a saca. 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 Eu tô com o M4-1. Sai, Thiago! Ah! Sou um desvinhado! Sou um desvinhado! Sou um desvinhado! Ih, ó! Voltei! Capeta! Dá branca! Dá branca! Onde é isso? Onde é isso? Eu acho que tem cara aqui, velho! Acabou? 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 Eu acho que não, eu acho que não Você tá com que arma, Fê? Eu tô com o PND, M41 e M500 Eu tô com a... Eu tô com a 12 Eu tô com a 12 Eu tô com a AK47 E a Mini 12 A USP A USP Fazer a chafamba, quer chafamba? Fazer a chafamba Também não é tocar PND? Também não, eu tocado Acho que a 12 não é tão bom, Fê Acho que eu vou tirar A minha mochila Qual que é a mais boa? M4A1 ou Scar? Scar Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Se a Scar ou a M4A1 é mais boa Eu não tenho Mentiroso Eu tenho só uma Você é burro Você é burro Eu tinha uns 3, Fê? Eu tinha uns 3 Eu tinha 4 Eu tinha 2 Eu tinha o débito e o chão Eu tinha o tchauzinho A pau no débito Mentiroso Ai não Mentiroso Nossa, quer a M60? Não, ela é ruim Eu não gosto mais dela Nossa, meu wi-fi tá no ping Ah não, voltou pra 500 Nossa, eu só conheço a vida sua Nossa, eu só conheço a vida sua Que vida? Que vida? A vida sua Uau Uau O Rafael não gosta muito de MP40, né Rafael? Eu gosto Mas eu não vou pegar ela porque Aqui o cara Vou mostrar como que tem O que você tá fazendo aí? Eu tenho que mirar uma Uma coisa Eu nem tenho milha 4x Eu tenho 3 Eu tenho 3 Espera, eu vou deixar uma milha aqui Nossa, eu tenho coronha 3 Isso é caro Que bom você Eu tenho que ver aqui mostra que saco vamos ver se eu vou tirar ah mas tem dois caras com o bico tinha dois caras com o bico saco pega? eu falei não dá assim não é assim vou ter que regular de novo pessoal morremos infelizmente vamos falar mais uma e vai ter que acabar o vídeo a gente vai terminar aqui né e depois que a gente terminar esse vídeo a gente vai gravar outro de roblox quer dizer, a gente vai gravar Free Fire e a gente volta com vocês fui e tchau